Olha o que tá vendendo aqui, é uma máquina de cassino, onde já se viu, e olha o preço disso, ali é muito caro, 60 conto aqui, 45, caramba gente, você compraria uma máquina de cassino pra deixar na sua casa? Coisas de Japão, temos aqui a máscara de Godzilla, ai gente, que mais que tem que inventar, o que vocês acham de comprar essa máscara aqui e sair dando susto no povo, imagina, cada uma, viu, tem máscara de tudo aqui, é umas máscaras diferentes pra gente comprar, de ET, que mais, de pessoas, de cavalo, Olha o que fazem pra gente comprar as coisas, não é mesmo? Temos até aqui, estampado, aqui no dom, né, o macarrão tradicionais, o soba, essa aqui é só pra gente comprar, não é verdade? Eu quero? Eu só não vou levar porque não tem doinoski. Vamos experimentar este aqui, guaraná soda, que isso, será que é bom esse do lobo mau? Vamos experimentar pra ver outra bebida que é pra gente experimentar, vamos ler todas, né, tem aqui do esquilinho, sei lá o que que é isso, do porco e do sapo, vou levar os quatro, vamos experimentar todos. Olha, tem prestígio aqui, como assim, gente, prestígio aqui no mercado japonês, da hora, né, da hora, matando a vontade dos doces do Brasil, e tem esse kitkat de pistache, agora nunca comi nada de pistache, será que é bom? Gente, tem bala de feijão aqui, azuki, é o feijão doce aqui do Japão, temos bala de feijão aqui, já viu bala de feijão? Primeira vez também, será que é bom? Vamos levar pra experimentar? Como vocês puderam ver no começo desse vídeo, as comprinhas normais do final de semana aconteceram, achei umas coisinhas interessantes pra mostrar pra vocês, por isso eu estou gravando aqui agora, mostrar pra vocês. vocês, vocês acompanharam aí nos stories, se você ainda não me segue no Instagram, viu que eu estava aí hoje na churrascaria brasileira, levei essa hora e tal, e vai sair no daily vlog essa semana ainda, então vou estar desse mesmo jeito, porque acabei de chegar em casa e tô terminando de gravar esse vídeo aqui, beleza? Como vocês puderam ver, o que a gente achou? Tcharam, bala de feijão, sim, gente, isso aqui é bala de feijão, azuki, feijão doce aqui do Japão, na verdade, só que é meio que parecido com o nosso feijão no Brasil? Não, não é nada a ver, mas seria mais ou menos o nosso feijão aqui, né, eu comprei pra gente experimentar, porque eu nunca comprei bala de azuki, e como vocês puderam ver também, eu comprei várias bebidas, mas essa aqui a gente vai mostrar nos outros vídeos, hoje eu só vou experimentar essa aqui, né, que seria o guaraná soda, pra ver se tem mais ou menos o gosto, o sabor do nosso guaraná, não é verdade? Se tiver o mesmo sabor, muito bem, temos aqui no Japão um guaraná também, se não, a gente continua aí, quando tiver com vontade de comer uma pipoca e guaraná, a gente tem que ir aí no mercado brasileiro comprar, não é verdade? Depois dessas outras bebidas aqui, né, que eu mostrei no vídeo, a gente deixa pra experimentar no próximo vídeo, essas bebidas diferentes aqui, que eu nem sei do que que é, nem vi do que que é, né, mas depois a gente mostra certinho, beleza? Então, bora experimentar primeiro, este guaraná, que eu tô curiosa pra saber se é igual o nosso guaraná brasileiro ou não, não é mesmo? Tamanho da lata muito grande, né, gente, que isso? 500ml, tem que ser bom, né? Se não for bom, ainda bem que é baratinho, porque a gente não gasta muito de... Nossa, não, 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 tem cheiro de guaraná, espirrou aqui na minha mão, nossa, tem muito cheiro de guaraná, mas a cor, vamos botar no copo pra mostrar pra vocês de novo? Cadê? Eu não tenho um copo transparente pra mostrar, né? E falaram assim, nossa, Lica, você é chique por tomar na taça, né? Até o último vídeo que eu provei as coisas lá, tomando as bebidas de orquinal, vocês falaram assim, comentaram lá, nossa, Lica é chique, toma as bebidas na taça, não é por isso, é porque os copos aqui de casa, deixa eu mostrar pra vocês, pra quem nunca viu, todos coloridos, como que eu vou mostrar e comprovar pra vocês que a bebida é transparente, na verdade? Então é que, de novo, não é igual o nosso guaraná, meio que... Que cor que é o guaraná, amor? Marrom? Amarelo? Meio marronzinho, né? Acho que é meio marronzinho, e esse aqui, ele tem cheiro de guaraná, mas a... Nossa, que isso? Eu achei que era transparente, não é? Nossa! Isso aqui é Coca-Cola? Caramba! Isso aqui é Coca-Cola, gente! Eu achei que não tinha cor! Olhei aqui na lata, eu achei que não tivesse cor, mas tem cor de Coca-Cola! Nossa! Nossa! E eu falando que era transparente, que mentira! Que gafe que eu paguei! Vamos experimentar, então, essa Coca-Cola com gosto de guaraná, a galas bem, né? Hum... Parecido! Ele tem um... Bem parecido com o sabor de guaraná, né? Aquele docinho e tal, mas é diferente! Pouco diferente, é mais doce! Tô sentindo bastante gosto aqui de adoçante, não sei, parece? Não sei! Mas ele é bem mais forte o sabor, assim, sabe? Tô procurando aqui pra ver com o que que é adoçado isso aqui! Mas não é ruim não, gente! Dá pra enganar um pouquinho? Você vai lá e você fala assim, tô com vontade de tomar um guaraná, vou comprar esse aqui? Dá pra enganar? Não, não dá! Porque é diferente! Totalmente diferente! Mas... Não é ruim! Eu compraria pra tomar de boa! Cadê minha produção aqui pra experimentar, amor? Experimenta aqui! Experimenta aqui pra... Eu quero a sua opinião também, pra você ver se tem gosto de guaraná ou não, se você tomaria ou não! Esse guaraná aqui tem cor de Coca-Cola! É parecido, né? Só que é mais doce, eu não sei! Eu senti um pouco a diferença! Deve ser a cor! Deve ser a cor, né? Que isso aqui tá me enganando! Eu acho que eu tô tomando Coca-Cola, mas com gosto de guaraná? Deve ser isso! Não é possível, gente! Mas quem mora no Japão e tiver a curiosidade de experimentar esse aqui, vende no Don Quijote, né? Eu comprei, paguei baratinho, paguei 80 ienes, eu acho, aqui nessa lata de 500. MLs aqui, bem mais barato que o guaraná mesmo, mas não é ruim! Tá aprovado! Super aprovado, sem refrigerante! Agora fiquei feliz e tô curiosa pra tomar os outros, mas não, hoje não! Bora abrir, então, a nossa bala de... Eu ia falar café? Mentira, feijão! E esse, essa bala aqui, eu falei pra Saúl que eu ia dar tudo pra ela depois, porque... Nossa, olha o pacote, gente! Tem feijões desenhado aqui no pacote! Vamos abrir pra ver... Não tem cheiro... Não tem cheiro de nada essa bala! Nossa, olha... Tem cheiro de feijão, não! Será que se eu jogar isso aqui na panela e jogar um sazon, fica com o sabor do feijão? Deixa eu ver... Nossa, tem muito gosto de azu... Nossa! Tem gosto de azuquice aqui, ó! Quem gosta de yanko, né? Que é o doce de feijão, esses doces feitos com feijão japonês, vai gostar, mas eu não gosto muito, não! E ainda tem sal, isso aqui, azuquice, esse é kanji de shio, né? Então, é... Meio salgado, meio doce, não sei explicar direito... Só que aqui dentro tem azuquice, tá? Tá escrito aqui, ó... Não, mentira! Azuquice, que é em dia fora! Gente, tem o azuquice mesmo! Vou quebrar aqui o meu... Hum! Não gostei, não! É salgado! Com doce! Hum! Eu acho que se eu jogar na panela isso aqui, o que vocês acham? O que vocês acham da gente derreter essas balas aqui e ver se vira um feijão, joga uns tempera aqui, hein? Comenta aí embaixo pra mim ver o que vocês acham, o que a gente pode criar com essa bala de feijão aqui, ó! Mas que é gostoso, não é gostoso, não! Não gostei! Eu não gosto muito de azuquice! Eu acho que é por isso! Eu vou dar tudo sem rir pro saúro! Mas e aí, gente? O que vocês acharam? Né? Nossa, eu vou jogar fora, acho que eu nunca consigo comer! Eu não consigo nem falar! Como eu não gosto, eu comecei a alivar muito! Mas eu não consigo falar! Tamo o Guaraná! Tamo o Guaraná! Hum! Delicious! Vamos aí, gente! Agora sim! Agora sim! Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo aqui experimentando uma bala de feijão que eu acredito que não tem aí no Brasil e se não tem, vocês podem tentar fazer aí uma bala de feijão, não é verdade? Será que vai ficar bom? Daí eu não sei! É isso, então, pessoal! Deixa já o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acham dos meus vídeos e bora pra mais vídeos aí experimentando coisas diferentes aqui diretamente do Japão, beleza? Esse Guaraná aqui eu gostei, hein? Acho que eu posso até trocar ele pelo Guaraná Antártica, né? Porque eu super aprovei! Então é isso! Tchau! Fui! Até a próxima!